Neste momento nós já sabemos bastante sobre números negativos e sobre frações. O que nós vamos fazer neste vídeo é misturar as duas coisas. Vamos tentar perceber o que é que acontece quando misturamos frações com números negativos e vamos tentar ganhar alguma prática a manipular esse tipo de expressões. Como devem imaginar, isto é o tipo de coisa que vai aparecer muito quando vocês estudarem matemática mais avançada. Então vamos começar. Então vamos supor que temos menos 1 meio. Se tivermos menos 1 meio, isto é igual a fazer menos 1 sobre 2. Menos 1 meio é a mesma coisa que menos 1 a dividir por 2. E isto também é a mesma coisa que ter 1 a dividir por menos 2. Por outro lado, se nós tivermos menos 1 a dividir por menos 2, menos 1 a dividir por menos 2, e vocês já sabem que o número negativo a dividir por um número negativo dá um número positivo. Então isto aqui vai ser igual a 1 meio. Isto aqui são algumas das regras que nós podemos aplicar quando estamos a manipular frações junto com números negativos. Mas vamos ver alguns exemplos para ver se conseguimos aplicar isto. Então aqui neste exercício perguntam-nos qual das seguintes expressões é equivalente a menos g sobre h. Seleciona todas as que se aplicam. Então neste primeiro caso temos aqui vários menos. Mas reparem, esta parte aqui é menos g sobre menos h. E nós já vimos que se tivermos menos qualquer coisa sobre menos qualquer coisa, isto é a mesma coisa que esquecermos estes dois sinais de menos e descrevermos só o g sobre h. Então isto aqui vai ser igual ao g sobre h, mas não nos podemos esquecer que existe aqui um outro sinal de menos. E este sinal de menos tem de aparecer aqui. Reparem, na prática, quando nós temos um menos no numerador e um menos no denominador, nós podemos fazer desaparecer os dois. Eles cancelam de certa forma. E mantemos claro, neste caso, existe aqui um menos adicional, que tem de continuar ali. Então isto vai ser menos g sobre h, que é exatamente o que temos aqui. Então neste caso, esta aqui é uma opção correta. Vamos ver aqui este caso. Neste caso temos menos g a dividir por menos h. Isto é igual, já vimos que se tivermos este menos aqui, nós podemos escrevê-lo aqui no numerador. Então podemos escrever menos g sobre menos h. E também já vimos que se tivermos menos qualquer coisa sobre menos qualquer coisa, estes dois menos podem desaparecer, podem cancelar um com o outro. Então isto vai ficar g sobre h. E cá está. g sobre h não é a mesma coisa que menos g sobre h. São duas coisas diferentes. Estas duas expressões não são equivalentes. Então não vamos colocar aqui o certinho. E depois nenhuma das anteriores. Também não vamos colocar, porque já colocámos numa. Muito bem, vamos fazer mais um. Então, mais uma vez, perguntam-nos qual das seguintes expressões é equivalente a 5 sobre b. Seleciona todas as que se aplicam. Então, aqui nesta primeira, temos menos 5 a dividir por menos b. Isto é igual, e nós já vimos, que se tivermos aqui um menos, podemos colocá-lo aqui no numerador. Então isto é a mesma coisa que ter menos 5 sobre menos b. É como se, reparem, este menos aqui, no fundo, é como se nós estivéssemos a multiplicar por menos 1. E podemos multiplicar esse menos 1 aqui no numerador. Podemos multiplicar esse menos 1 por 5 diretamente. É isto que significa pôr no numerador menos 5. E agora já sabemos que menos 5 a dividir por menos b é a mesma coisa que 5 sobre b. Estes dois menos podem desaparecer. Cancelam. Então fica 5 a dividir por b. Que, reparem, é exatamente a mesma coisa que está aqui. 5 a dividir por b. Então esta aqui é equivalente a 5 sobre b. Vamos ver agora esta. Menos 5 sobre menos b. Bem, já vimos que menos 5 sobre menos b é a mesma coisa que 5 sobre b. Isto é igual a 5 sobre b. Estes menos aqui desaparecem. Cancelam um com o outro. Então fica 5 sobre b, que é exatamente o que temos aqui. Então esta aqui também é equivalente a 5 sobre b. Bom, e finalmente, nenhuma das anteriores nós não vamos colocar, pois já colocámos duas. Muito bem, vamos fazer mais um exemplo. Mais uma vez perguntam-nos qual das seguintes expressões é equivalente a menos menos e sobre menos f. Então, desta vez, vamos fazer talvez ao contrário. Vamos pegar aqui nesta expressão e vamos simplificar primeiro isto aqui. Então temos menos menos e sobre menos f e queremos saber a quanto é que isto é igual. Então, esta parte aqui, esta parte aqui, esta parte aqui nós sabemos que é igual a e sobre f. Menos e sobre menos f é igual a e sobre f. Estes dois menos cortam um com o outro. Então vamos ficar aqui com e sobre f. Mas depois temos aqui este sinal de menos, que até vamos pôr aqui uma cor diferente. Este sinal de menos mantém-se aqui. Então temos menos e sobre f. Então agora vamos ver se alguma destas expressões é equivalente a isto, que é equivalente a menos e sobre f. Bom, aqui temos e sobre f. e sobre f é, obviamente, diferente de menos e sobre f. Portanto, esta aqui não é equivalente. Menos menos e sobre f. Bem, reparem, isto aqui é igual, e agora podemos fazer isto de várias formas. Reparem, temos aqui este menos e este menos podemos pensar que multiplicamos aqui no numerador. Então podemos colocar ali menos e agora vai ficar aqui menos e a dividir por f. E menos menos e é, obviamente, e. Então fica e sobre f. Outra forma de pensar é dizer ok, eu tenho aqui este menos e posso pôr este menos aqui no denominador. Então podemos escrever menos e sobre, e este menos agora, podemos colocá-lo aqui no denominador, menos f. E menos e a dividir por menos f, menos e sobre menos f, é a mesma coisa que e sobre f. E mais uma vez, temos a expressão e sobre f, que é diferente de menos e sobre f. Então, finalmente, temos aqui um caso em que nenhuma das anteriores é equivalente à expressão dada. Espero que tenham gostado estes três exemplos.